Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Gente, hoje estou aqui no meio da mata. Vim aqui, vim ali no açude e resolvi vir procurar um pé de croatar, que eu sempre via por aqui. Aí resolvi vir procurar, ver se está tendo croatar. Eu conheço como croatar, não sei aí quando eu mostrar, se eu encontrar o pé. Quando eu mostrar, se alguém conhece por outro nome. Gente, aqui a cerca, o esposo hoje está trabalhando aqui. Desde ontem, ontem de manhã ele veio, aí estava fazendo o reparo da cerca, né? Colocando estaca nova e lá no final. Vamos lá, é, vem aqui, ver se eu acho o pé de croatar e aproveito e vou até lá. É assim, né? Mulher tem que verificar o serviço do marido, está vendo? Bem feito. Ai, ai, pois é. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá. Aqui, gente, o cercado não é tão grande, né? Mas é um pedaço bom que dá pra... Dá pra gente produzir os alimentos da gente, né? A pessoa tendo um pedaço de terra e tendo coragem de trabalhar. Deus querido, Nossa Senhora, né? Jesus nos ajuda e a gente consegue. Vamos caminhar comigo? Desculpe aí se o vídeo fica um pouco balançado, né? Aqui, gente, ó. Nossa carnauba. Nossa carnaubinha. Eu acredito, né? Que eu vou achar esse pé de croatar. Quando eu vim aqui no período do... Ah, está aqui. Eu vim aqui no período dos cajus. E eu vi o pé de croatar. Tinha outros ali, mas ficou na roça. Aí, pessoal, já tinha... Eu acho que já deu e já acabou. Porque não está tendo mais o fruto ali. Quando eu vim aqui, estava cheio de flor. Né? Assim, dá tipo umas bananinhas. E agora não está tendo. Pois é, gente. Eu conheço esse pé de cor aqui como croatar. Vocês aí, no lugar de vocês, vocês conhecem? Qual é o nome que vocês conhecem? Acho que isso aqui é mais, né? Do cerrado. É aqui pelo nordeste. Tem muito esse pé de cor aqui. A palha dele é bem grande, ó. Parece um pé de abacaxi. Digamos que o pé dele é um pé de abacaxi gigante, né? Eu acredito que esse pessoal aí, né? Dos canal... É sobre natureza. Eu acredito que eles conhecem isso aqui. Pois é, gente. Já que não tem fruto. Vamos lá ver o serviço do marido. Aliás, ver o marido. O serviço, a gente está vendo aqui, né? Ele está roçando o pé da cerca. E colocando... É a estaca. Aqui ainda falta colocar, né? Aqui ainda está longe. É... Uma da outra. Ele já tinha feito essa cerca. Já faz sete anos. Mas cerca é assim, né, gente? A gente tem sempre que está reformando. Aqui está cheio de porco, né, gente? Esse porco é a lei, né? Esse porco é dos outros. Mas como o arame, é... Aqui a cerca de arame não tem pé, aí o porco entra. Olha que lindo esse pé de flor. Não é maravilhoso? Muito, muito bonito, gente. Mas isso é mato de leite. Isso é bem vazio. Então... Mas está muito florado. Muito bonito mesmo. Isso já deu tanto trabalho, já. Botou o trabalhador aqui para cortar esse mato de leite. Arrancar pelo tronco, né? Pela raiz. Mas já nasceu de novo alguns. Alguns não. Até bastante para ali. Olha que lindo aqui esse pé de sabiá. Isso é muito importante, deixar a árvore, né? No meio do... No meio do pasto, né? Assim, no meio do quintal. Tanto para a sombra, né? Para o gado. Para os animais. Como também servir de habitat para os passareiros. Vim conferir o serviço. Você trouxe de lá para cá até ali. Aí eu vou levando para encontrar, né? E aí? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Aqui na reforma da cerca aqui, que a cerca já estava ruim. Está tendo estaco no ar. A gente roça. E volta botando as estacas. Aqui é manual, pessoal. É na carradeira. É o que a gente fala, né? É. É na mão mesmo. Ainda bem que a terra agora está mole, né? É, no inverno. Está no inverno, está chovendo. Mas no verão aqui, o negócio é dureza. Mas mesmo assim não é fácil não o serviço, né? É, não. Aqui você já carrou para cá, né? Sim. E é bem fundo os buracos. Já carrou mais para ali. Pois é, pessoal. Já vou voltando para casa. E assim, né? Para muitas pessoas, um pedaço de terreno desse não vale nada. Eu até postei um vídeo no Kawai. Eu chamo assim, né? Não sei se é assim que pronuncia. É uma plataforma aí, né? Gente, desculpa aí o erro, né? Pois é, eu conheço como Kawai. E aí, uma pessoa comentou assim. É, as pessoas, né? As famílias só procuram final de semana e a casa que tem piscina. Gente, cada um pensa de um jeito, né? E eu penso de outra, de outra forma. Para mim, o importante, né? É a gente ser feliz com o que tem. É, independentemente de ser casa grande, de ter piscina ou não. Ou de ser uma casinha simples, né? Um rancho. O importante é ser feliz. E graças a Deus, eu sou muito feliz com o que eu tenho, né? Não desmerecendo o que os outros têm, né? Suas mansões, né? Com piscina. Claro que quem tem é maravilhoso, né? Mas, para mim, estou muito feliz porque Deus nos concedeu o privilégio, né? De ter um pedaço de terra, que era o que eu mais pedi a Deus e meu esposo também. A gente sempre pedia a Deus um pedaço de terra onde a gente pudesse plantar, né? Os nossos alimentos. Plantar e colher, né? E ele criar a cabecinha de gado dele, que ele sempre gosta. Então, isso é muito, muito maravilhoso. A gente conseguiu com muito esforço, mas Deus nos ajudou. E a gente conseguiu. Então, gente, seja qual for o sonho de vocês, não desista, viu? Sonhe. Coloque na presença do Senhor Jesus. Peça ajuda e orientação. E trabalhe, gente. A gente também não pode só pedir e ficar esperando, não. A gente tem que trabalhar. E eu quero dizer que o Deus de ontem é hoje e sempre, né? Deus ainda realiza sonhos. E eu creio, gente, que isso aqui é só o começo. A gente levou muito tempo, né? Devemos 17 anos trabalhando. E com fé, a gente conseguiu esse pedaço de terra. E faz 7 anos que a gente conseguiu comprar. E a gente vem trabalhando aos poucos, da forma que pode. As condições poucas, mas a gente não esmurece, não, gente. Coragem, graças a Deus, a gente tem. E é isso aí, né? Vamos lá, vamos à luta. Eu creio que muita coisa nós já fizemos. Porque quando a gente comprou aqui, era só a terra. Não tinha nenhum pau de madeira. Não tinha uma estaca pregada, né? Enfinhada ali. Não tinha um fio de arame. E aos poucos a gente foi conseguindo. Deus foi nos ajudando. Hoje ela tá toda cercada. É cheio de cercadinho. Aqui já é outro cercadinho, né? Que ele fez pra plantar capim. O ano passado ele fez o plantio do capim. Mas por causa que o inverno, né? Foi curto. É, não... No verão morreu, né? Que a seca é bem grande, né? No verão. E só vai ficar perfeito quando a gente conseguir fazer um poço profundo. Porque o que a gente tem é uma cacimba, né? Que chama poço manual. Não sei como que fala aí. E a água é pouca. Então no verão sempre falta. Estou aqui na beira do açude, né? Do reservatóriozinho. É, tem bem pouquinho água, gente. Esse ano. Porque o inverno também começou agora, né? E vamos lá. Vamos pra casa. Quero agradecer a todos vocês. Vou parar pro vídeo não ficar longo demais. Já tô até cansada, ofegante, né? De andar. Então, gente, quero agradecer a todos. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Com muita saúde, muita paz, prosperidade e realizações. Com muita saúde, muita paz.